Em nome dos filhos e filhas de Deus, boa noite. Boa noite. E todos vocês vindo e desvindas a uma noite celebrativa e festejo de Nossa Senhora Aparecida aqui na comunidade do Parque Assemble. Nesta segunda-feira, na 27ª Semana de Tempo Ponto. Irmãos e irmãs, na mulher dessa celebração, Jesus nos interpela a acolher o misericórdia, os nossos irmãos, o próximo que se apresenta diante de vós, em qualquer circunstância. Com fé, amor, entusiasmo e atenção, participemos dessa liturgia. Fiquemos todos de pé e com muita alegria, iniciemos cantando. Fiquemos todos de pé e com muita alegria, em qualquer circunstância. Fiquemos todos de pé e com muita alegria. Fiquemos todos de pé e com muita alegria. Amém. 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 Senhor, tem de piedade em nós. Juntos glorificamos o Senhor cantando o rindo de nós. Glória a Deus as alturas, glória a Deus as alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus as alturas, glória a Deus as alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus as alturas, glória a Deus as alturas, e paz na terra aos homens porthan a terra aos homens por Ele amarelo. Glória a Deus as alturas, glória a Deus as alturas, Amém. 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 Início da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Almaty, que dizia, Levanta-te e põe-te a comigo da grande cidade de Mírio, e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a domínio a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis, adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando-o com um grande tempestade, que ameaçava destruir o navio. Tomados de favor, os marieiros começaram a lutar, cada qual a seu Deus, e a um sarauá a cada do navio para o enviar. Jonas havia descido ao coral do navio, deitará-se e dormia ao som do som. O chefe do navio foi vendo e disse, Como tu podes, levanta-te e resta ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marieiros, Vamos tirar a sorte para saber por que nos aconteceu esta desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe, Explica-nos o povo por de quem nos aconteceu esta desgraça. Qual era a tua ocupação e de onde tu és? Qual era a tua terra e de que povo tu és? Ele respondeu, Eu sou Hebreu e tenho o Senhor, Deus do Céu, que fez o mar e a terra frio. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram, Como é que fizemos tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que eles estavam cuidando da presença do Senhor. Disseram-lhe então, Que faremos contigo para calmar o mar? Pois o mar influencia-se cada vez mais. Respondeu Jonas, Pegai-lhe em mim e lançai-me ao mar. E ao mar nos deixará em paz. Eu sei que, por minha culpa, Se desencadeou sobre vós esta grande bobaça. Os ralheiros, à força de me amar, tentavam trocar a terra. Mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então, invocaram o Senhor e rezaram. Suprimamos-te, Senhor, Não nos deixes morrer. Empada pela vida deste homem. Não passais cair sobre nós este sangue inocente. Dizeste, Senhor, valer Tua vontade. Então, pegaram Jonas e atiraram no mar. E cessou a cruz do mar. Invadiu esses homens com grande terror do Senhor. Ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe voltos. Determinou o Senhor que é o grande peixe que é servo de Jonas. E ele ficou três dias no meio do peixe. Então, o Senhor fez o peixe com o que está Jonas na praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. ицê-nos e instiântimos a vida do Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu te acho, minha vida, do Senhor Ó Senhor, ó Senhor Do fundo do abismo, do ventre e do peixe João nos rezou ao Senhor, ser Deus A seguinte oração Eu te acho, minha vida, do Senhor Ó Senhor, ó Senhor Na minha vida, o angústio também possui Pedi vossa chuva no mundo dos mortos E vós me atendeixas Pedirás, minha vida, do Senhor Ó Senhor, ó Senhor Senhor, me lançaste os céus mais Cercou-me a corrente Vossas, vossas mãos passaram Com furor sobre mim Pedirás, minha vida, do Senhor Ó Senhor Ó Senhor, ó Senhor Então, eu pensei Eu fui afastado para longe de vós Nunca mais eis de ser Nunca mais eis de ver Vosso bem consagrado Pedirás, minha vida, do Senhor Ó Senhor, ó Senhor Ó Senhor E quando minhas forças Teriam acabado O Senhor me lembrei Chegando até vós A minha hora Pedirás, minha vida, do Senhor Ó Senhor Ó Senhor Pedirás, minha vida, do Senhor Ó Senhor Ó Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Eu vos dou um novo precibo Que uns aos outros nos ameis Como eu vos tenho amado De pé Proclamemos o Santo Evangelho Cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor O Senhor esteja convosco E esteja no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo O Mestre da lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade Perguntou Mestre O que devo fazer Para receber em herança A vida eterna Jesus lhe diz O que está escrito na lei Como lês? Ele então responde Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração E com toda a tua alma Com toda a tua força E com toda a tua inteligência E ao teu próximo Como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste Corretamente Faze isso E viverás Ele porém Querendo justificar Se disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó E caí nas mãos De assaltantes Esses arrancaram-lhe tudo Espancaram E foram-se embora Deixando quase muito Por acaso O sumo sacerdote Estava descendo Por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado O mesmo aconteceu Com o Levita Chegou ao lugar Viu o homem E seguiu adiante Pelo outro lado Mas um salaitão Que estava viajando Chegou perto dele Viu E sentiu compaixão Aproximou-se dele E fez curativos Derramando óleo E vinho nas feridas Depois colocou o homem Em seu próprio animal E levou-o A uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas De prata E entregou-as Ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar O que tiveres Gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três Foi próximo Do homem Que caiu Nas mãos Dos assaltantes Ele respondeu Aquele que usou De misericórdia Para também Então Jesus E disse Vai E faz A mesma coisa Palavra A salvação Glória a vós Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem Que é Jesus Santa Maria Mãe de Deus Olhai por nós Cegadores Agora é na hora De nossa morte Nossa Senhora Aparecida Olhai por nós Meus irmãos A liturgia Da palavra Desta Segunda-feira Da Vigésima Sétima Semana Do tempo comum Por meio Das leituras Que nos são Proclamadas Claramente Nos aponta O tema Da Universalidade Da mensagem Do próprio Deus Como assim A universalidade Da mensagem Do próprio Deus Que é uma Mensagem E uma Mensagem Incluída Carregada De sua própria Ação Na história Que foi destinada A todos Os homens E mulheres De todos Os tempos De todos Os lugares De todas As raças De todas As culturas Ou seja A mensagem Que Deus Destinou A humanidade Desde o início Foi uma mensagem Repito Uma mensagem Acompanhada Da sua própria Ação Na história E através Da história Foi uma mensagem E uma ação Universal Para nós No entanto Nem sempre Esta Mensagem Universal Do próprio Deus Foi entendida Corretamente Por exemplo Na primeira Leitura Que nós Escutamos Em tirada Da profecia De Jonas Nós Creio que Inclusive Já sabemos A história De Jonas Aquele que Foi chamado Por Deus Mas não foi No primeiro momento Enfim É a história Que nos é Contada Hoje No meio Da leitura E a pergunta Fundamental Por que Que Jonas Não quis ir Para Níbe Ora Níbe É uma cidade Um povo doado Habitado Por pagãos Ou seja Por pessoas Que não Pertenciam A casta Judaica Por pessoas Que a priori A princípio Não pertenciam A raça Do povo Eleito De Deus E para além Disso Pessoas Que inúmeras Vezes Praticavam Condutas Praticavam Atos Tinha Atitudes Ações Que não Correspondia Aquilo Que o próprio Deus Havia orientado Através Da lei Através Dos confetas Através Através Da porada Do Moisés Então diante De todo Esse contexto O próprio Jonas Profeta Da primeira Leitura Que nós Ouvimos Tinha um certo Preconceito A como Eu vou Anunciar A vontade De Deus Aquele povo Se fechava No século Nacionalismo Que era próprio Do povo Judeu Mas Interessante Meus queridos Irmãos E irmãs Que nesta Leitura Quando Jonas O profeta Se encontra Lá naquele Barco Em meio A tempestade Que foi Entendida Como Um castigo Do próprio Deus Não foi Jonas Quem temeu A Deus O barco Não sei Se vocês Ouviram bem Se meditaram Anteriormente O barco No qual Jonas Estava Não estava Povoado Habitado Tendo Portipulantes Israelitas Judeus O barco O barco Da primeira Leitura Onde Jonas Estava Estava Habitado Por pagãos Por aquele povo Que eu falei anteriormente E diante Da tempestade Diante Do perigo No alto Do mar Quem temeu A Deus Jonas O barco O barco toca a vida de alguém e aqui não estou querendo justificar dizer que os pagãos estavam certos porque nem isso não podemos dizer os pagãos não estavam certos na sua consulta, nas suas práticas religiosas, isso precisa ficar claro também mas o que acontece é que diante daquilo que aconteceram no meio deles mesmo que a referência deles tivesse sido por um fator subalterno, um fator inferior mas eles temeram a Deus, coisa que Jonas não viu ora também podemos associar a esta mesma cultura de recusa à vontade de Deus, que teve o profeta Jonas na primeira leitura, a mesma recusa daquele mestre da lei que no Evangelho foi questionar a nosso Senhor querendo pôr em dificuldade e fez uma pergunta muito sutil muito sutil não que o mestre da lei quisesse saber algo novo porque inclusive o papel do mestre da lei como o nome bem mesmo pode nos apontar era de conhecer de explanar de divulgar a lei ou seja tudo aquilo que os profetas já haviam dito já tinham profetizado no meio do povo anunciava esse nome já sabia aqui e ele não estava perguntando para querer saber porque ele já sabia a pergunta que ele fez já era de conhecimento dele mas ele questionou para o povo Jesus em uma situação difícil para ver se o filho de Deus o unigênito enviado do pai ia contradizer aquilo que os profetas já haviam predito anunciado e pergunta a Jesus mestre que devo fazer para receber em herança a vida eterna e aí nosso senhor Jesus Cristo obviamente sabendo quem fez esta pergunta a ele qual era o seu papel no tempo qual era o seu papel na sociedade qual era o seu papel na religião vai e pergunta não é? o que está escrito na lei como nesse e então nos narrou o evangelista Lucas dizendo que ele respondeu amarás o senhor teu Deus de todo teu coração e com toda tua alma com toda tua força e com toda tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo o resumo de toda a lei da Torá dada por Moisés mas vejam esse mestre da lei sabia a lei mas pela parábola que nosso senhor Jesus Cristo irá contar posteriormente parece-nos que na prática mesmo sabendo mesmo cumprindo mesmo tendo na cabeça de pós salteado como nós costumamos dizer talvez na prática na ação a sua conduta fosse aquém daquilo que Deus esperava na sua pessoa e aí nosso senhor Jesus Cristo vai contar a parábola que eu creio que nós já escutamos muitas vezes mas a mensagem de Deus a mensagem divina a mensagem do Evangelho sempre ecoa o nosso coração de uma certa pessoa de um certo perigo que foi saqueado lá no caminho caminho de Jerusalém e de repente aquela pessoa caída pelo chão diante dela passou um sacerdote se referindo aos homens do templo olhou mas nada fez seguiu adiante depois passou Levita olhou passou adiante depois passou um samaritano vejam bem um samaritano passou e teve um ato de misericórdia para aquele homem coisa que não aconteceu com o sacerdote coisa que não aconteceu com o Levita aconteceu com aquele que era considerado indigno de ouvir a palavra indigno do anúncio da Torá da lei mas que por uma abertura a graça de Deus foi capaz de ter um gesto completo da própria lei e aqui o interessante meus irmãos desta passagem aquele que não ouvira falar da lei abrindo o coração para Deus teve uma ação teve uma prática que coincidia com a lei mesmo sendo samaritano diante desta mensagem meus irmãos desta segunda-feira o grande questionamento que deve recular no nosso coração o primeiro será que estamos sendo portadores e anunciadores desta mensagem de salvação para todos e bíblica a mensagem universal para todos agora adução parênteses até o Papa falou recentemente algumas vezes inclusive a igreja aberta para todos a mensagem para todos sim é verdade para todos a mensagem universal a mensagem evangélica a redenção de Cristo sua obra salvífica no mundo para todos mas todos que se abrem a esta graça para todos os pecadores para todos os homens para todas as mulheres de todas as raças de todas as flores homem ou mulher mas que se abrem a graça de Deus porque se não se abrir a graça de Deus esta mensagem não vai alcançá-la foi assim que aconteceu no mundo pagão quando São Paulo nas diversas comunidades Corinto Efésio Colossenses Filipenses enfim depois Pedro depois João depois os outros apóstolos todos se abriram a esta mensagem a mensagem universal que convoca a conversão veja parênteses depois um segundo e último questionamento que fica para esta nossa reflexão qual a nossa postura diante da palavra de Deus palavra de Deus universal palavra de Deus que é destinada a nós sobretudo os batizados filhos de Deus filhos da igreja qual a nossa postura diante da lei diante de tudo aquilo que nós escutamos com grande frequência e hoje em dia sabemos que muitas são as facilidades de ouvir esta palavra até no seu celular de carreira do pulso somos velhos somos velhos espectadores somos apenas ouvintes somos apenas pessoas que se sentam nos bancos da igreja domingo na semana para rezar a novena para rezar o terço para fazer parte de uma pastoral que são tantas para fazer parte do movimento A do movimento B ou somos aqueles que encarnam na própria vida a palavra de Deus porque meus irmãos é apenas encarnando na própria vida e consequentemente na história do mundo que nós provamos que somos verdadeiramente escatólicos e aí para finalizar só podemos encarnar verdadeiramente a palavra de Deus na vida e na história quando nós fazemos a experiência com ele porque se não fizermos a experiência verdadeira com ele pode vir o Papa pode vir o Bispo aqui falar pode vir o nosso paro podem vir os nossos ligados pode vir o diário pode vir quem for quem for e falar bonito e falar isso e falar aquilo Deus é amor Deus é misericórdia Deus cura Deus salva Deus liberta e isto é verdade mas se nós não abrimos a nossa vida a sua graça vai ser apenas palavra que a bem-aventurada sempre virgem Maria ela que como ninguém encarnou na sua própria vida a palavra e o verbo se fez carne a que foi entre nós no seio da Virgem interceda por nós e nos faça fiéis aquilo que Deus espera da nossa vida e da nossa vocação de cristãos católicos assim seja amém nossos pés apresentamos ao Senhor da nossa vida Senhor escutai a nossa prega Senhor escutai a nossa prega para que a igreja viva de maneira concreta a misericórdia samaritana nós nos pedimos Senhor escutai a nossa prega para que tenhamos consciência que a misericórdia por graça e dom de Deus salva o próximo a nós mesmos e nos garanta a vida eterna nós nos pedimos Senhor escutai a nossa prega para que os cuidadores e os doentes e os idosos sejam recompensados pela bondade divina nós nos pedimos Senhor escutai a nossa prega podemos colocar as barras sobre nosso coração e neste momento apresentemos as nossas preces particulares apresentemos os nossos pedidos que trazemos do nosso interior na certeza que o próprio Deus presente em sua igreja nos escuta para que tenhamos todos nós atitudes semelhantes àquela dos samaritanos da religião de hoje dos pagãos que se converteram e que assim correspondamos genuinamente a proposta do evangelho da vida do evangelho de liberto Deus de amor e de bondade olhai para nós teus filhos e filhas reunidos em todo da tua palavra e da tua presença real na Eucaristia e acolhei os nossos pedidos acolhei as nossas preces as intenções os agradecimentos que apresentamos diante da tua bondade por Cristo nosso Senhor Amém 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 Vim ao lar, como sinal Mesmo teus olhos, o Senhor é o ar Tudo que estamos deixando os desafios É a unidade que se dá O pão e o brilho e o brilho e o sangue Não se transformar Pode me disparar Vem transformada em minha vida Ó Senhor É minha espírita e de amor É a unidade que se dá O pão e o brilho e o brilho e o sangue Não se transformar Não abri e me dispara Não abri e me dispara Não abri e me dispara Santo Ricardo seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de nada dia nos ajude Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ouvido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mares ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo salvador Vosso é o reino, o reino e a glória, a paz Senhor Jesus Cristo, dissérbios aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lhes os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-nos segundo o vosso desejo A paz e a unidade Nós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre com nós Com a honra de Cristo E graças e louvores Se deem a cada momento A Vossa Santíssima e a bendita Graças e louvores Se deem a cada momento A Vossa Santíssima e a bendita Graças e louvores Se deem a cada momento A Vossa Santíssima e a bendita Jesus, manso e humilde de coração Abrei o nosso coração Semelhante a Vossa Jesus, manso e humilde de coração Abrei o nosso coração Semelhante a Vossa Jesus, manso e humilde de coração Abrei o nosso coração Semelhante a Vossa Toma e veja como o Senhor é bom Feliz que ele encontra Seu refúgio Eis o poder de Deus Que tirou o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem fez de mim amarrado Mas dizem com a palavra Que o corpo de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Tanto amor existe nesse altar Tanta vida para celebrar Gente que me avise o meu Pois as mãos e o coração Em cada detalhe Reito preparar Dois para enfeitar Velas para imunitar Tudo em fim A celebrar O amor maior Chegou assim Se descerro para orro Deus sentindo ao nosso encontro Nossa união O Ovinha Veja o meu Deus sentindo ao nosso encontro Diz o milagre Diz o milagre Diz o milagre Diz o milagre A vida para celebrar Gente que aqui chegou E seu tempo dedicou E cada ensaio veio preparar Cristo me deu sua boca Voz está em voar Tudo em mim a celebrar O amor maior chegou assim Sempre servo para o outro Deus sentiu a nossa encontro Nossa união O brinco e o pão Eis o milagre Nossa união A história existe neste altar A vida para celebrar O que é que se constatou Sacerdote se encontrou E cada nome O reino traz o céu a nós, desde o jovem decidiu ao Senhor se abandonar, tudo em fim a se reclamar. O amor maior chegou a mim, se fez certo um para outro, fez sentido a nossa união, O reino traz o céu a nós, desde o jovem decidiu ao Senhor se abandonar, tudo em fim a se reclamar, tudo em fim a se reclamar, tudo em fim a se reclamar. O reino traz o céu a nós, desde o jovem decidiu ao Senhor se abandonar, tudo em fim a se reclamar, tudo em fim a se reclamar. O reino traz o céu a nós, desde o jovem decidiu ao Senhor se abandonar, tudo em fim a se reclamar, tudo em fim a se reclamar. O reino traz o céu a nós, desde o jovem decidiu ao Senhor, tudo em fim a se reclamar, tudo em se reclamar. Amém. 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 Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e negar-nos o vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar no estande para um momento dos amigos. Boa noite. Boa noite. É de modo especial agradecer às comunidades irmãs que vieram participar conosco hoje, a comunidade do Sagrado Coração de Jesus, o Doutor Pé. A comunidade do Nossa Senhora da Piedade da Bruninha. E também ao nosso ministro da cidade do Nuno, nosso melhor programa. Ao público de nós, a pessoa do governo, da cidade do Nuno, nosso melhor programa. Na nossa parte social, queremos agradecer a palavra seguida. Obrigado. Amém. 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 o caminho do Seu Filho Jesus Cristo. E nestas intenções, feições, enfim, cantemos a consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Pra seus heridos consagro, consagro, meus olhos, meus olhos, meus ouvidos, minha boca são tudo que são, desejo que é a voz pertença. E no cará teu nome, guardar e pertencer, como coisa Como foi, já é a propriedade de vossa, amém. Como foi, já é a propriedade de vossa, amém. Salve, Maria do Filho. Muita misericórdia, vida do Sul, esperança a nossa salva. A voz para Deus nos deve agradar aos filhos de Eva. A voz, suspirando, gemendo e chorando, desligando a água do ar. Que é a propriedade de vossa, que esses vossos olhos viserem com Deus, amados com Deus. Que depois de te cheirão, mostrai a Jesus. Bendito é o fruto do vosso bem, ó prevenção que é vossa. Ó todos e sempre, vim de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que esse seja um fílico das processas que me deixe no fim. Amém. Que o Senhor esteja com o vosso bem. Que esteja com o medo de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Maria, de São José, nosso Pai e Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E viva Jesus. Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva! 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 Amém. 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 Amém.